E a Taif inovando mais uma vez, trazendo um produto bem diferenciado, onde nós temos a possibilidade de escovar e ao mesmo tempo modelar o cabelo. Confiram que vocês vão gostar. Primeira tecnologia a ser falada, o íon negativo que sela a cutícula, dando muito mais brilho ao cabelo. Um botão onde nós podemos travar a chapa e girar com muita facilidade. É um exclusivo cabo giratório. Nós temos a possibilidade de usar tanto ou só chapa ou somente escova. Quando eu quero usar a chapa, eu retiro então os refis e trabalho como uma chapa. E no momento que eu quero trabalhar usando ela novamente como escova, então eu encaixo. Você vai gostar muito de conhecer como se usa esse produto. Confira. Fernanda tem um cabelo que tem um leve padrão de ondulação, bem leve mesmo. Mas a chapa escova é para todo tipo de cabelo. E nós vamos mostrar como poucos minutos nós conseguimos alisar e já finalizar a mesma mecha. Em um cabelo como esse, é interessante trabalhar com uma porcentagem pequena de água. Se fosse um cabelo afro, eu deixaria mais úmido exatamente para que eu pudesse tracionar e trabalhar tirando ainda mais o volume. Nós vamos dividir o cabelo em quatro partes. Duas na parte frontal e duas na nuca. Onde nós vamos trabalhar com mechas de dois centímetros. No mesmo momento que eu trabalhei essa mecha, eu já chapo. Isso me dá muito mais durabilidade no brush, criando uma selagem de cutícula da raiz até as pontas e um acabamento perfeito. Percebam que eu posso trabalhar com mechas não tão finas, exatamente pelo diâmetro que eu tenho da minha escova. E eu desço de raiz até as pontas, criando um perfeito efeito de modelagem. Com a chapa escova, nós podemos fazer um acabamento com ou sem o secador. O aquecimento é interno e também externo. Quando nós vamos trabalhar a parte frontal, mesmo depois de nós já termos feito a modelagem, a chapa escova, ela te auxilia dessa forma. Com o movimento circular, o próprio formato da chapa, ele me dá um acabamento, onde as pontas criam um efeito de modelagem perfeito. Eu venho trabalhando isso mecha a mecha. Então eu seguro a mecha e trabalho com essa inclinação e isso já vai me dando esse encontro para a parte frontal. Isso faz uma grande diferença no meu trabalho, tanto em tempo como também em resultado. E o íon que a chapa escova emite faz com que toda a eletricidade estática do fio seja eliminada e o cabelo ganhe um brilho fantástico. Um resultado que só a chapa escova poderia proporcionar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto